Então assim, acho que se hoje ninguém te coloca pra baixo, se ninguém te desmotive, se ninguém enche o seu saco, certamente tem algo de errado, porque eu lembro que quando eu tava na minha pior fase, os familiares chegavam ali e falavam assim, pô, que tanto de livro porcaria aí é esse que você tá lendo, vai fazer alguma coisa de útil, ou então as pessoas falavam, ah, você tá estranho, você é esquisito, fica o dia inteiro aí nesse computador velho, que nem vergonha na cara, vai arrumar um emprego de verdade, enfim, a questão é que eu simplesmente resolvi ignorar o que essas pessoas estavam falando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho